Essa vai, essa vai Nós mete louco pra carai Olha, essa vai Soltos essa night Nós dois juntos é fight Nós mete louco pra carai Olha, essa vai Soltos essa night Nós dois juntos é fight Um voo pra Inglaterra Eu e ela, nós completa Se completa Junto com a minha bu Tô em Liverpool Só queimando um Só tomando um Nós mete louco pra carai Olha, essa vai Soltos essa night Nós dois juntos é fight Nós mete louco pra carai Olha, essa vai Soltos essa night Nós dois juntos é fight Baby, eu voltei Sim, eu voltei Agora é a minha vez Um pouco enjoado Talvez Na taça o tinto é francês Ela me chama de astro Eu sou iluminador Por isso eu estou aqui Ouvindo pop, amor Ela quer um close E um pedaço de mim E um pedaço de mim Nós mete louco pra carai Olha, essa vai Soltos essa vai Soltos essa night Nós dois juntos é fight Nós mete louco pra carai Olha, essa vai Olha, essa vai Soltos essa night Nós dois juntos é fight E aí Ah, 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 ah